Então, quando a gente falou da estrutura que o Cruzeiro hoje tem, também fala disso, né? Da facilidade que o Cruzeiro dá para os jogadores que estão chegando para se adaptar. Você chega hoje no clube, já tem uma pessoa aí que está te esperando para buscar uma casa, buscar um apartamento, alugar um carro ou comprar um carro, ou buscar escola para minha filha, para seu filho, para os caras que chegam com filhos também. Então, isso aí faz que você, como jogador, tenha o foco só no futebol, né? E tudo isso que vem com você, quando a gente vem com a família, é o Cruzeiro que está tentando arrumar tudo. Então, acho que isso, em parte, facilita muito a adaptação do jogador. E depois, também, de ter jogadores igual eu, que já jogou no Cruzeiro, que já conheço a cidade, dá para também chegar perto deles e falar, olha, isso aqui é melhor para você, mora aqui, mora lá. E depois, do dia a dia, no futebol, falando exclusivamente do futebol, a gente fala, no Brasil é assim, tem muitos jogos, tem que trabalhar desse jeito. Depois, eles vão se encontrando também, no dia a dia. Mas a estrutura que hoje o Cruzeiro tem, facilita muito a adaptação dos jogadores que vêm, que nunca jogaram no Brasil. E hoje, eu também, como liderança, como você falava, ajuda muito também. Todos os jogadores novos que chegaram aqui, todos receberam um mensagem meu, para dar a bem-venida, para já falar que o que eles precisavam, estávamos aí para ajudar eles. E também, falando, já, eu já falo, amigo, você está vindo para um clube muito grande. Você tem que entender isso. Aí, eu falei para Lucas, Vixalo, para Barreira, quando ele chegou. Eu já tinha visto que o dinheiro estava, acho que, fechando aí com o Cruzeiro, já mandou um mensagem para ele. E eu ainda não estava fechado com o Cruzeiro, mas já mandou um mensagem para ele, você está indo para um grande time, tomara que dê certo. Se você precisar de uma coisa, passa o contato da minha esposa para sua esposa, qualquer coisa que precisar. Isso ajuda muito, Samuel. Aí, você chega e se enfoca só em jogar futebol. E aí, fica mais fácil, né? Isso é legal.